Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, se a todos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu estou fazendo um trabalho aqui em uma chaca, um lugar bem legal pessoal. E eu estou aqui na hora de almoço e eu vou dar uma baixada de guia aqui na corrente da minha motocerra. E eu vou pedir para vocês acompanhar, deixar bastante like, comentário, pessoal, se inscrever no canal para me ajudar a fazer os 3 mil inscritos, falta bem pouquinho pessoal. Eu quero agradecer vocês pelo apoio, obrigado do fundo do meu coração, pelos compartilhamentos, pelos likes, pela parceria pessoal. Bom pessoal, eu já fiz dois vídeos e já falei que eu não estava trabalhando com essa corrente aqui pessoal. Sem baixar a guia. Às vezes, muitas pessoas acham assim, é, mas será que esse, esse, será que ele trabalha o tempo todo com a motocerra? Sem baixar a guia da corrente? Não pessoal, às vezes eu não acostumo fazer isso aí, trabalhar, que nem mais ou menos eu cortei uns 50 metros de madeira com essa corrente, sem baixar a guia. Mas por que que eu cheguei a cortar essa quantidade de madeira com essa corrente? Porque ela é uma corrente mais agressiva. Se precisar de ser uma corrente quadrada de duas guias, então ela se torna uma corrente mais agressiva. Então o que acontece? Para evitar de acidente, pessoal, de trabalhar com motocerra dando aquele soco, né, aquele sopapo na mão da gente, e com o risco de ele se machucar, e até danificar, né, o rolamento, e causar danos no motor da maca. Porque, pessoal, é, eu falo isso por experiência própria. Bom, eu já, uns tempos atrás aí, alguns anos atrás, quando eu era mais novo, eu não tinha muitos cuidados, né, com motocerra, eu trabalhava com motocerra de empresa, e para mim tanto faz, né, é, tanto fazia, se ela durasse ou não durasse, para mim, tanto fazia, vai correr para cima e não correr para baixo. Né, mas hoje eu, estou tendo mais um pouco de responsabilidade, mas cuidado com minhas máquinas, né, porque a máquina é minha. Então se eu não cuidar, dói no bolso. Então, por isso que eu, é, tento baixar a guia na hora certa. Mas, assim, às vezes as pessoas pensam, ah, mas a guia, a motocerra sem baixar a guia não corta. Mas vocês vêm me acompanhando aí no meu vídeo, no meu vídeo, vocês podem ver que a motocerra desempenha bastante do jeito que eu estava trabalhando com ela, né, que eu fiz dois vídeos sem baixar a guia. Então agora, está na hora de baixar a guia, aí eu vou baixar a guia, e vou pedir para vocês acompanhar aí, beleza, pessoal? Então, é, a minha lima é novinha, pessoal, olha, uma lima da KF, nova, comprei, eu comprei essa lima com cabo e tudo, está vendo, pessoal? Cabinho simples, né? E, mas por que eu gosto mais de baixar a lima, ou, pessoal, desculpa, baixar a guia com a lima nova? Porque, é, dá para mim, é, manter aqui um, uma base, né? É, digamos, que eu passo aqui, pessoal, vamos lá, vocês vêm aqui, ó, eu passo aqui na guia, uma, duas, três, está vendo, pessoal? Três, por que? Eu vou quebrar só a pontinha da guia, só a pontinha, então aqui eu vou no outro, ó, três, então, pessoal, por que? É, a lima nova, ela tem mais garra, né? A lima nova tem mais garra, e a lima velha, você passa, ela fica deslizando, então, não tem como você passar, é, a lima 3G, você vai ter que passar mais vezes, e, às vezes, não vai resolver o problema, então, eu vou passar de novo aqui, ó, um, dois, três, então, eu passo três vezes em cada guia, por que que eu passo três vezes em cada guia? Por que ela sai? Se eu passei três vezes em uma guia, passou três vezes na outra guia, ela vai sair tudo num tamanho só, e se eu passar quatro em uma e três na outra, ou cinco em uma, ou sete na outra, ela vai ficar uma desigual, então, a corrente da motocerra começa a trabalhar, né, é, enganchando, e, porque o dente entra um mais do que o outro, porque isso aqui é o limitador de corte, pessoal, isso aqui é o que limita todo o corte da corrente, se a guia tiver baixa, ela vai puxar, O dente que a guia tá mais baixa, ela vai puxar mais, o dente que a guia tá mais alta, ela vai puxar menos, então, por isso que eu falo, ela fica, é, estupidando na madeira, então, é isso aí, pessoal. Pessoal, é, eu já, que nem acabei de falar, já estourei, girobaiquinho de motocerra, já vi muitas pessoas estourar a ponta de girobaiquinho de motocerra, por causa de guia baixa demais. Então, pessoal, por isso que eu passo essas dicas pra vocês, porque, assim, pessoal, tem muita gente que, né, não tô fazendo dica ninguém, porque cada um, cada um, mas o meu objetivo é compartilhar pra vocês aqui a minha experiência de trabalho, do jeito que eu trabalho, do jeito que eu, é, afio, do jeito que eu, amolo, é, abaixo a guia da minha motocerra, do jeito que eu corto a ave, porque, pessoal, às vezes, as pessoas fazem um vídeo, mostrando ali, batendo uma guia, afirma da motocerra, derrubando uma ave, mas as pessoas que tá cá fora, tá assistindo a pessoa, porque tem interesse de aprender, né, acha legal o trabalho, ou às vezes o cara tem uma máquina em casa, nem a motocerra em casa, né, e ele tá olhando ali, porque ele tem interesse de aprender, ele tem interesse de saber mais, e se a pessoa não fala nada no vídeo, bom, pelo menos eu, pessoal, não tenho o mínimo interesse de assistir um vídeo que a pessoa, eu não sei se é porque eu sei trabalhar com a máquina, né, com o motocerra, mas, pra mim, pessoal, eu me acho, não me acho muito interessante, né, em assistir um vídeo só pra ver a pessoa ali, afirma da motocerra e não explicar nada, né, eu acho que é porque eu sei, né, mas pra quem não sabe, acho que fica um pouco difícil, né, a pessoa ter que fazer o vídeo e explicar o que ele tá fazendo, né, né, porque às vezes as pessoas querem aprender, e aí a pessoa já aprende através daquele vídeo da pessoa, então é legal a gente tá ensinando as pessoas, né, não porque a pessoa quer ser mais sabido do que o outro, né, eu gosto de tá compartilhando meus, né, as minhas inteligências, inclusive motocerra, porque, pessoal, motocerra é uma ferramenta muito perigosa, muitas pessoas acham que é uma ferramenta bastante, é simples, parece ser fácil, também não é difícil, mas o que manda é você se dedicar, né, trabalhar com uma ferramenta dessa aqui, um negócio... E aí 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 O que é isso?